Bem-vindos a Esputuneiras 2019. Vamos acompanhar a noite de sábado, o que toda a comissão organizadora esperava aconteceu. A noite de gala foi recorde público. Uma fila gigantesca para entrar no recinto. Uma festa que reuniu todas as idades. O portal Giba Notícias esteve por lá e traz todas as informações da noite de gala. Orelha bonita, nos dedos abertos, vai o pagode, o barulho é certo. Não me namore, então descoberto que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os caminhos. As canelas lisas que nem parmitas, moças de hoje eu não facilito. Eu com a minha mulher fizemos combinação, eu tô no pagode, ela não vai não. No sábado passado fui, ela ficou, no sábado que vem, ela fica e eu vou. Eu com a minha mulher, já vi que nós não convido, ela vai pra baixo e eu vou pra cima. Eu serve o tempo pra cá, já está vindo, eu não relaxo, ela vai pra cima e eu vou pra baixo. Quem gostou, bate palmas e não vem, Toninho! Que festa, hein, Toninho? Ô Giba, obrigado pelo espaço, tá sendo um sucesso total, rodeio cheio, tá acontecendo. Muitas pessoas pra entrarem ainda, mas se Deus quiser, vai ficar bom pra todo mundo. Com o coração de mãe, sempre cabe mais um. Toda comissão organizadora está de parabéns, parabéns do Neira do Oeste. Prefeito Boia, cada vez nos surpreendendo, né, cara, com o seu trabalho, com a sua necessidade, dedicação e o posto merece. A festa é muito boa, parabenizar você que está cobrindo o evento, parabenizar a comissão organizadora, prefeitos, vereadores. A festa linda, maravilhosa e portão aberto. Valeu a pena sair de casa? Valeu, valeu a pena. Trouxe minhas amigas aqui de Londrina, de Maringá também, pra curtir a festa. A festa tá maravilhosa, Giba. A festa tá bonita, a organização tá de parabéns. E você veio com a galera? Sim, todos meus amigos e familiares vêm prestigiar o evento. Valeu a pena sair de casa? Sim, valeu muito a pena. A festa tá muito bonita, tá muito grande, muito bem organizada. O prefeito tá de parabéns, né, eu tava precisando de uma festa dessa. Todo mundo curtindo a festa numa boa, você não vê confusão, a família reunida. Parabéns ao prefeito, parabéns à administração da festa, tudo muito bacana. Gente assim, ó, admirável, viu? Não esperava esse evento tão bonito igual tá assim. É uma festa maravilhosa. A convite do prefeito Móia, tô aqui, tô gostando muito. Muito boa festa. Sinceramente, eu não esperava essa quantidade de gente que vem ver nossa festa hoje. Eu tô muito feliz. Tivemos muito trabalho. Mas foi um esforço compensar. Tá gostando? Eu tô. Muito boa a festa. Valeu a pena sair de casa? Nossa, demais. Muito bom. Vamos vir todo ano agora. Tá tudo muito lindo. Quero parabenizar todo mundo que fez o evento. Tá muito organizado, muito bonito. O que você tá achando da festa? A festa tá maravilhosa. Parabéns aí ao prefeito Móia e a todas as autoridades. A festa tá muito linda. Arrasou aí. Acho que toda a preparação, camarógio, pessoal, muito bem, muito profissional. Todo mundo que tá trabalhando, muito bom. Muito boa a festa, bem organizada. É uma festa que eu nunca tinha visto em Tuneiras. A festa tá ótima, maravilhosa. Espero que o melhor que essa é só do ano que vem. Se Deus quiser, 2020. Tamo junto. Tuneiras tem que ter mais festas assim. Tá muito bom. Tuneiras. Tuneiras, festa pra ficar na história de Tuneiras do Oeste, né? A gente sabe que a população do Tuneiras do Oeste é exigente, gosta de coisa boa. E a Expo Tuneiras veio aí pra marcar a história. Não tem nem como falar nada. Uma festa de casa cheia. A região em peso, uma exposição pra ficar na história. Tuneiras do Oeste, tá de parabéns. Parabéns ao Boia. Parabéns também ao nosso vice-prefeito também, grande Gerson Breda. Muito obrigado pelo carinho. Giba, Giba. Muito obrigado, prefeito Boia. O que você achou da festa? Alô, rapaz. Bom dia. Festa muito bonita. Eu tô indo em todas as festas aí na região. Não vi nada igual ao que aconteceu aqui em Tuneiras do Oeste. Tuneiras do Oeste. Prefeito, dever cumprido. Graças a Deus, Giba. Com muita satisfação, eu quero agradecer imensamente à comissão organizadora. Quero te agradecer por tudo que foi feito para que a gente pudesse fazer realmente uma expo Tuneiras de primeira qualidade. E graças a Deus a gente tem ouvido o pessoal de quatro cantos da nossa região, da Amen Rios, da Amen Norte, simplesmente dizer parabéns, prefeito. A festa tá maravilhosa. Então isso nos deixa orgulhoso. Então realmente estou emocionado. Porque pra quem não sabia fazer uma, não fazia uma ressortura, Tuneiras, a gente tá fazendo razoavelmente bem, né? Record de público, artista gabaritado e um público fantástico. Bem-vindos à noite do encerramento, à noite de domingo, Expo Tuneiras 2019. É emoção do começo ao fim. Portal Giba Notícias. Abrindo só os melhores eventos.